Cantando a terra o gado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando a terra o gado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Desde atrás quem vivia no sertão Por mais que fosse capaz de fazer verso e canção Não era ouvido nas cidades capitais Não conseguia jamais mostrar que tinha valor Porque as pessoas que diziam ter cultura Não percebiam a doçura da doada tão singela E que o caipira vivendo na natureza Percebe mais sua beleza Do que lendo sobre ela Cantando a terra o gado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando a terra o gado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Mas com o tempo com muita luta e garganta Alguns assim como planta Cresceram tronco e raiz Se espalharam Se encheram de grana e glória Fizeram fama e história Até fora do país E hoje cantando a moda que era do campo Pelo mundo em todo canto Encantam suas canções Seja na América, na China ou na Europa O bobão e o boboca Vendem discos aos milhões Cantando a terra o gado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Vadas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando a terra o gado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Vadas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Sabe de quem são aquelas fazendas Que a gente nem vê a loucura do chão É do boboca e do bobão Sabe quem tem desses carros importados Barco de luxo e até avião É do boboca e de bobão É do boboca e bobão É do boboca e bobão E o povo aqui da cidade Sabe o que deve aprender do sertão A ser que nem boboca e bobão O que deve ser um pai É do boboca eomenam Já a ser que pode eu